E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper, como o título diz aí, AGM 65D. Estamos aqui à noite no mapa, deixa eu ver aonde aqui, estamos no deserto de Nevada, vamos mostrar para você como o AGM 65D no modo pré está se comportando à noite no DCS. Eu fiz uns pré-testes aqui, por isso eu já estou no final aqui, porque o armamento já carregou, é só ligar os meus sensores aqui. Vamos ligar o TGP. Cadê você? TGP, automático, ENSOI, peraí, beleza, isso aqui eu não quero, não, não, acho que eu vou ficar com essa aqui, deixa eu dar um zoom aqui, beleza, opa, Esse sensor do falco aqui está uma meleca, né, filho? Aqui está melhor. Beleza, o armamento já está com o desulto, quase alinhado. Opa, opa, beleza, só desligar um negócio aqui que eu vou ter de dar uma pausa para vocês, infelizmente, porque a coisa aqui está feia. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí, só o armamento ficar no alcance ali. DCS World, F-16, C-Varpa, no mapa de Nevada, à noite. Opa, o que é isso? Aí não dá, né? Beleza, já está no alcance ali. Vou dar uma pausinha aqui, né? Porque aqui se não for na pausa, pessoal, esse cunho do GK coisa está aqui, fica difícil. Peraí. Beleza, pausa. É, esse aqui é o sensor do nosso TGP, olha como é que a coisa está aqui, olha. Peraí, só diminuir esse zoom aqui. Aqui no mouse, olha. Esse aqui é um... Opa, para de tremer, velho, para que está com mal de Parkinson. Esse aqui é um tanque e esse aqui é outro tanque. Esse aqui é a visão do Maverick. Vamos colocar aí de cá. Vou dar um zoom. Está vendo esses pontinhos brancos aqui? É o que o Maverick está vendo na versão D. Versão D. É, vamos tentar traçar, vai. Ele está aqui no automático. Vamos colocar... Vamos dar outro zoom aqui. Opa. Vamos pegar aqui o da esquerda. Vamos dar outro zoom. Vamos colocar aí em cima dele. Vamos colocar... Vamos colocar... Ponte. Depois colocamos área. Passamos o sensor para... Olha lá, já está travadinho, olha. Já está travadinho. Quando é área. Área. Automático. Área. Aqui no versão D. Passa o sensor para cá. Já está salvo. Olha lá. Mesmo assim, se dá outro... É, até desce... Up. Põe. Míssel descendo. Passa o sensor para cá. Diminui esse zoom aqui. Vai para cá. Dá outro zoom. Está travadinho. Deixa na área. Volta para cá. Esse mesmo. TDC. Up. Ah... Vai, fi. Mostrar um negócio para vocês aqui, olha. Preto. Branco. Trava. Um morreu. Um morreu. E o meu sensor não está travando. Ha-ha. Deixa eu voltar para cá. Coisas do DCS, né? Fazer o quê, né? Vamos deixar no ponte. Vamos passar para cá. Não está travando, não. Ei, Goiás. Fazer o quê, né? Vai, fi. Travou. Está vendo como é que é o sensor? Fogo. É, fi. A coisa aqui está feia, viu? Travar alvo à noite aqui. E aí, sempre que eu estou parado. Imagina se você estiver em movimento. Eu tive de parar aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Mas, pelo menos, está travando, né? Mas, com esse sensor aqui à noite, vai ser difícil achar alguma coisa. Esse aqui é a TV. É lógico que você não vai ver nada. Esse aqui é o hot. E esse aqui é o boot. Cada um mais ruim que o outro, viu? Nossa senhora, viu? Já, já o míssil chega lá. É, DCS World, F-16C, Viper, AGM-65D, no modo pré. Beleza, acertou. Viu como é que está a coisa feia aqui, pessoal? Com esse sensor do falco aqui, a coisa... Você não enxerga quase nada. A imagem está ruim demais. Mas, isso é à noite. Como eu não achei vídeo à noite, eu resolvi postar esse aqui. AGM-65D, vídeo noturno, pessoal. Espero que tenha sido útil. Como vocês viram aí, a coisa aqui não está boa, não. Vamos esperar a próxima atualização, né? Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.